Olá, eu sou a Jaque. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Fiquei trazer para vocês uma resenha muito especial desse livro aqui, Reencontro com a Vida, da Bispa Sônia Hernandes. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, então vamos lá? Bom, quem escreveu esse livro foi a Sônia Hernandes, pastora, bispa Sônia Hernandes. Ela que fundou a Igreja do Renascer, que é conhecida também pelos CDs, pelas gravações dos DVDs, Renascer Praise. É uma banda de música muito famosa, muito antiga, que levou a Bispa Sônia a estar escrevendo esse livro, Reencontro com a Vida. Foi, infelizmente, uma das experiências trágicas que o filho dela teve. Ele teve um AVC e, a partir desse AVC, ele teve muitas complicações. Foi quando ele ficou em coma por 7 anos. Ela relata no livro com detalhes como foi que aconteceu esse processo do coma quando o filho dela morre. Ela gosta de chamar no livro que a pessoa está em outro plano, que a pessoa não está morta, porque ela explica no livro muito bem isso, que a pessoa, quando ela vem a morrer, nos nossos corações, ela sempre vai estar viva. As lembranças, os momentos bons que nós tivemos com aquela pessoa, sempre vai estar vivo nos nossos corações. O mais interessante desse livro é que ele não é um livro somente para pessoas que perdeu alguém querido, para pessoas que estejam passando pelo processo do luto. Eu perdi a minha mãe quando eu tinha 12 anos de idade e foi uma experiência muito difícil para mim, que também acarretou outras consequências na minha vida, não só ruins, mas também boas. E eu assisti um podcast da Sônia Hernandes e eu fiquei com muita vontade de estar lendo esse livro, porque eu tinha certeza que iria, sim, trazer algo a mais para a minha vida, ainda assim que eu não estivesse passando pelo processo de luta, porque a essência dele é sobre recomeço. E todos nós precisamos recomeçar, não só a partir da morte de um ente querido. Ela mesmo fala no podcast, ela deixa bem explícito isso, que o livro é para pessoas que precisam de alguma maneira recomeçar a partir daquele momento da vida dela, após o término de um casamento, após uma perca de um trabalho, quando a pessoa tem que deixar algo para trás, às vezes uma mudança. Então, assim, o livro é para recomeços, é para as pessoas que precisam de algo novo, que querem viver algo novo em Deus. Então, ele não é somente indicado necessariamente para as pessoas que estejam sofrendo, né, com o luto, com a perca de alguém. Bom, o livro, ele é composto por 12 capítulos, que na verdade ela chama de 12 chaves, que ela conta detalhadamente o processo dessa dor que ela teve, dessa experiência, porque aos poucos ela ela relata também no livro que o Senhor foi tirando aquela dor, foi tratando ela. No lugar daquele sentimento tão sofrível de perca, né, ela relata que foi depositado esperança, que foi depositado amor, como que o Senhor foi tratando e curando o coração dela e mostrando que existe sim vida para quem fica, né. E ao final de cada capítulo, ela deixa uma música, um louvor do Renascer Praise, foi ela que fundou o Renascer Praise. Um louvor que fala daquilo que ela está contemplando nesse capítulo. Então, são louvores lindos, são louvores profundos. O louvor vem escrito inteiro, impresso, né, e também um QR code. Então, você aponta a câmera do seu celular aqui e já vai direcionar direto para o link do canal, né, no YouTube, onde estão essas músicas, esses louvores que ela, junto com a banda Renascer, compõe. Eu quero falar quais foram os pontos mais importantes que me chamou mais atenção nesse livro, que ela fala de ressignificar. A palavra ressignificação tem a ver com a gente transformar uma experiência ruim em uma experiência boa. Tem uma palavra-chave que pode resumir esse livro inteiro, é a palavra esperança. Em todo o tempo, ela nos mostra o quanto o Senhor cuida de nós e o quanto Ele nos traz esperança, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas. Que se nós ainda estamos aqui de pé, se nós ainda estamos aqui vivos, com fôlego de vida, respirando, é porque sim, existe esperança e existe um propósito em meio a tudo isso, em meio a todo esse caos e dificuldade, não só externa, mas interna. Ao longo, né, do livro inteiro, ela cita vários versículos e também faz um parâmetro, né, na perspectiva, aos olhos do Senhor mesmo, da questão da morte, na questão do luto, de outras pessoas que passaram por experiências tão ruins na Bíblia, mas que também conseguiram prosseguir. E não só isso, alguns versículos chaves, eu digo chaves porque é como se os nossos olhos mesmo se abrissem, como o Salmo 139, que fala que antes mesmo que a gente venha a vir a este mundo, quando a gente estava ainda no ventre da nossa mãe, o Senhor, Ele escreveu todos os nossos dias em um livro. Ou seja, não importa a situação, né, que nós estejamos vivendo, situações dolorosas, situações dificultosas que nós passamos na vida, não tira a soberania do Senhor, não tira a soberania do propósito, daquilo que Ele tem para nós. Eu preciso impulsionar você que esteja passando, né, por um momento que necessita de um recomeço a estar fazendo a leitura deste livro. Então ela explica no livro que nós precisamos também olhar a nossa volta, as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, que estão sofrendo e muitas vezes sermos fortes por conta delas, prosseguir e caminhar por causa delas. Vou deixar o link abaixo aqui na descrição, onde você pode estar comprando o Reencontro com a Vida, mas também vou deixar uma lista de outros livros e até resenhas que eu tenho aqui no canal, de outros livros que eu li e que também, assim, foram super edificantes para a minha vida. Eu vou finalizar o vídeo por aqui e eu espero muito que eu tenha ajudado você de alguma maneira, que está passando por um momento difícil, se você conhece alguém que está vivenciando esse processo do luto, ou até mesmo alguém que precisa recomeçar, indica este vídeo para esta pessoa, indica esta leitura para ela, porque eu tenho certeza que vai ajudá-lo muito. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ajuda muito para que eu consiga fazer ainda mais vídeos, produzir ainda mais conteúdos aqui para o canal. Nós nos vemos na próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho